Irmãos, antes de nós ajoelharmos para orar, eu queria fazer um pedido. A Lauren, ela é filha do Tom e da Maris, ela está internada e ela fez o cateterismo e segunda-feira vai fazer uma cirurgia do coração. Para os homens, é uma cirurgia séria e complicada, mas para Deus, não. E gostaríamos então, a família conta com as orações dos irmãos e eu queria te convidá-lo nesse momento, se você pode, nos ajoelharmos juntos para orarmos a Deus. Querido Deus e nosso Pai, neste momento, na qualidade de teus filhos, nós nos encontramos aqui em tua casa. E gostaríamos de sentirmos como aquele filho amado, aquele filho que se sente bem ao estar na presença do Pai. Aquele Pai que ama o seu filho como o Senhor nos ama. E nós gostaríamos de que todos nós nos sentíssemos como filhos, Deus, neste momento, aos teus pés, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo privilégio de estarmos aqui neste local tão aconchegante, onde encontramos nossos irmãos, onde podemos rever, podemos olhar, sorrir, sentir alegria, tristeza, a dor, onde podemos interceder por aqueles que precisam, como a Lauren. Pai querido, como é bom estarmos aos teus pés. E gostaríamos de que o Senhor, como este Pai amado, este Pai que nos ama, olhasse com carinho por cada um de nós. Aqui há diferenças, há pessoas que estão alegres, outras tristes, algumas carregando, quem sabe, uma dor, uma dificuldade, uma luta. E nós gostaríamos de interceder por essas pessoas. Pai querido, nos olhe e nos acolhe. Nós gostaríamos de um dia estar contigo lá nos céus, aí sim, livre de todos os problemas e das dificuldades. E também te pedimos, assim como tens iluminado o pastor Fernando, que o Senhor possa estar iluminando nesta manhã e ele traga uma mensagem vinda dos céus e acha morada em nossos corações. Pai querido, fique conosco, neste culto. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos? Bom dia. Feliz sábado. Estou diferente, não estou? Sábado. É porque eu estou disfarçado aqui. Isso aqui começou com uma alergia aqui no meu queixo. Eu sempre fiz barba todos os dias e aí quando eu fazia a barba, ficava vermelho e tal. Fui a dermatologista e me receitou um remédio, pomada e fiquei aí um ano tentando resolver e não resolveu. E nas férias ela disse assim, deixa a barba um pouco e eu estou deixando. Agora a esposa gostou, não sei se vai sair a barba daqui. E o pessoal diz assim, nossa, mas esse é o pai da tia Cecela? É, sou eu mesmo. O pai da tia Cecela. Eu entendi o que o irmão Sebastião estava dizendo aqui na frente. Ele pediu para vocês orarem porque é difícil de eu encontrar a minha esposa e os meus filhos. É isso, irmão Sebastião? Orem porque está difícil. Na verdade os filhos não moram aqui com a gente. Eles moram lá em São Paulo, trabalham por lá também. E o trio não tem como eles se reunirem mais. Então faz muito tempo que não cantam. Na verdade o Gabriel, que é o solista do trio, está gravando um CD agora, ali para o meio do ano, deve sair o CD dele. Mas a gente já fez algumas vezes, de vez em quando nas férias a gente faz programação com a família inteira. Aí eles cantam e a Maricel vai também e eu vou também. E a gente tem programação para criança, com eles para os jovens e eu fico com o pessoal da terceira idade. Aí tem programação para a família inteira. Entendi também, irmão Sebastião, que eu não preciso mais cantar a fonte, porque o irmão já cantou aqui para o pessoal. Foi ou não foi? Então valeu, não é? Essa igreja a gente sempre ouve falar dela como uma igreja animada e com muitos jovens. E eu estou vendo que isso é verdade. E com o futuro também, porque tem muita criança. Muita criança, muita gente bonita. Quem está aqui hoje e que veio para a igreja através da TV ou rádio Novo Tempo? Quero ver a mão. Ou teve alguma influência da TV ou da rádio? Levanta a mão, quero ver. Aí, está bem. Está bem, duas pessoas aqui. Pelo menos eu contei duas. Meu trabalho agora na União está ligado com as pessoas que ouvem rádio e TV Novo Tempo. E como a gente pode fazer para alcançar essas pessoas e trazer para a igreja, trazer para mais pertinho de nós. Tem muita gente que estuda a Bíblia através da Novo Tempo e tal e que está procurando uma igreja próximo da casa dela. E agora nós temos que procurar essas pessoas também. Elas assistiram, Deus as levou até a Novo Tempo e o meu trabalho é esse. Hoje é esse. E também usar os meios de comunicação para alcançar mais pessoas. Como que nós podemos fazer isso? Até hoje a gente usa a comunicação, o departamento de comunicação na igreja, em geral mais para dar os anúncios aqui na frente. Mas a partir de agora a gente vai usar a comunicação para fazer evangelismo. Por isso eu estou aqui há quatro anos em Curitiba e nunca pude aparecer nessa igreja. Eu estava lá na igreja central de Curitiba, como pastor lá, e não dava para eu ficar visitando outras igrejas. Tinha que me dedicar ao trabalho. Mas agora na União a gente está viajando pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E só agora nesse comecinho de ano eu viajei mais do que eu viajei nos quatro anos que eu estive lá na central de Curitiba. E o ano promete que nós vamos ter muitas e muitas atividades ainda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E ter essa oportunidade. Cada vez que eu subo no púlpito, eu sinto assim um peso muito grande de responsabilidade. Porque Deus dá para a gente a oportunidade de ser um porta-voz. Porta-voz dele. E eu fico perguntando para Deus assim, o que ele quer que eu fale? Às vezes ele demora para falar e assim, antes de eu pregar é que a coisa aparece. Ele diz, ó, vai para esse lado ou vai para aquele lado. Eu fico ouvindo, vendo, olhando para a igreja e perguntando, Senhor, o que a maioria das pessoas aqui precisa ouvir? E aí eu espero que hoje Deus fale conosco, com nós todos. Porque enquanto eu falo, ele fala comigo também. Que o Senhor se manifeste nesse lugar através do seu espírito, no seu coração. Como foi dito na oração inicial, a gente sabe que tem pessoas muito diferentes aqui. Que passaram por momentos diferentes essa semana. Gente que está buscando a Deus, está bem procurando, está bem pertinho. Gente que está muito longe. E que às vezes não se sente nem digno. Quem sabe procurou um lugarzinho ali onde se sentisse mais escondido um pouco. Gente que está com o coração frio. Mas, quando a gente chega diante de Deus, na casa dele, a gente se expõe ao poder do Espírito de Deus. Você aceitou o convite e veio. E quando você se expõe ao poder do Espírito de Deus, aí ele trabalha. Na semana passada, eu estava em Ijuí, no Rio Grande do Sul, lá no extremo. E uma moça veio conversar comigo e ela veio falar uma história bonita da vida dela. Ela dizia assim, eu fiquei afastada de Deus muito tempo. E num momento especial da minha vida, eu ouvi, e ela se referiu a esse DVD que o irmão Sebastião estava mostrando. O DVD Terra Seca. E ali tem uma história de uma prima minha. E no final da historinha, minha prima estava afastada da igreja, eu faço um apelo para ela. E aí canta uma música que o Jader Santos fez, que é uma volta. E aí depois de um tempo, minha prima foi batizada, ela voltou. E essa moça disse assim, quando eu ouvi essa música, eu disse para Deus, Deus, se o Senhor quiser me trazer de volta, eu estou abrindo o coração para o Senhor. Aí ela disse, pastor, você não imagina, em uma semana, todos os empecilhos, tudo aquilo que me impedia de voltar para Deus, de repente sumiu. E Deus organizou tudo, e uma semana depois eu estava dentro da igreja. Se você já esteve fora da igreja alguma vez, você sabe como isso é um milagre. Porque quando você fica fora, só de você pensar assim, puxa, eu preciso ir à igreja. Parece que tudo acontece para que você não consiga. E ir a um simples culto é muito difícil. Mas quando, e eu disse para ela, puxa, que coisa tremenda. Quando você permite Deus agir, e quando você diz assim, Deus, eu estou aqui. Age do jeito que o Senhor quiser. Aí Deus age. Se você está aqui hoje, é porque você aceitou o convite de Deus. É porque você aceitou vir à casa dele. E aqui, você está exposto à luz que emana do céu, diretamente para você. O mundo está cheio de teorias. As pessoas estão cheias de teorias. Essa semana, eu estava conversando com um vizinho meu, e eu sempre fico perguntando para Deus. Senhor, o que eu vou falar para os meus vizinhos? Porque muitas vezes eu tenho só o momento dentro do elevador para falar com eles. E elevador é assim, com o meu vizinho do primeiro andar, eu só tenho um andar para conversar com ele. A garagem mais um. É muito pouco tempo. Sabe como é que é? Eu tenho que pregar em dez segundos. Começa a falar, já acabou, chegou. Que coisa difícil, né? Quando está descendo é mais fácil, porque às vezes engata a conversa. E a gente vai até na portaria, foi o que aconteceu esses dias. Ele mora no terceiro andar. Eu moro no décimo sétimo. Quando eu pego do décimo nono, é uma maravilha. Tem mais ou menos ali uns quinze segundos para a gente conversar. E esse do terceiro andar, a gente veio descendo. E aí eu queria dar um livro para ele de presente, do nosso livro missionário, né? E eu estava com o livro na mão e tal. E quando eu dei para ele, ele falou, puxa, que bacana, eu gosto de ler e tal. E ele começou a dizer, eu acredito em tudo. De tudo um pouco. E começou a falar do Zoroastro, começou a falar do Buda, começou a falar e misturou todo mundo com Jesus. E tem Jesus também. As pessoas estão assim, buscando fontes e fontes. Só que nenhum deles conseguiu dividir a história no meio. A gente vive hoje, Oriente e Ocidente, com antes e depois de Cristo. Por que será que só ele conseguiu dividir a história do mundo, da humanidade, no meio? Quem sabe alguns de vocês também estão quebrados. Eu estava olhando ali aquele provai verde e vendo a história da irmã que conta aquela história ali. Quem de vocês aqui já quebrou a geladeira? Eu conversei com um casal esses dias, que disse assim, pastor, nós estamos numa situação muito difícil. Porque quando as coisas começam a ficar ruins, não é uma só. É uma, depois outra, depois outra. E esse casal diz assim, olha, em casa, nós investimos dinheiro numa casa, depois fizemos financiamento, não estamos dando conta de pagar agora. E aí em casa quebrou a geladeira, quebrou o fogão, quebrou o liquidificador, e a última coisa, estava uns dias quentes de verão em janeiro, e a última coisa que quebrou foi o nosso ventilador. Ou seja, nós estamos, quem sabe com você já aconteceu isso aí. Quem sabe você também perdeu o emprego, ou quem sabe tem alguém bem doente. Eu estava ouvindo o pedido de oração. E quem já teve isso, pediu para Deus e não consertou? Ou não deu certo o emprego, ou a coisa não ficou boa. Já aconteceu? Pediu para Deus e não deu certo? Já aconteceu. E eu estava pensando o que que você ou outras pessoas estariam pensando da história da geladeira. Pode acontecer que para ela dê certo e para você não? Sim ou não? Sim. Pode. Deus já livrou pessoas da morte? Na Bíblia, quem Deus livrou da morte? Daniel, na cova dos leões. E livrou a irmã também da morte? Seu filho? Tem mais alguém que Deus livrou da morte aqui? E Jesus foi liberto da morte? Foi ou não? Mas ele pediu para Deus para livrá-lo da morte ou não? Pediu ou não pediu? Pediu. Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas, como ele tinha ensinado o Pai Nosso para os discípulos, e no Pai Nosso ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele também fez o que ele tinha ensinado. Ele diz, contudo, seja feito de acordo com a tua vontade. E, às vezes, quando a gente se sente nessa vida, quebrado, moído, e, às vezes, até decepcionado com Deus, a gente tem que lembrar que, quando a gente entrega na vida na mão de Deus, tem que deixar Ele dirigir. Não adianta a gente querer pegar na nossa mão. Deixa Ele dirigir. Porque, muitas vezes, Ele nos ensina também através dos problemas que a gente passa. E, quando eu passo por um problema terrível, eu pergunto assim, Senhor, o que eu estou precisando aprender que eu não aprendi ainda? O que eu estou precisando? E a grande pergunta é essa. Às vezes, a gente faz coisas na igreja que a gente não pensa muito no porquê está fazendo. Já fez isso? Na igreja ou não? Sim ou não? Olha que sim, fraquinho, né? Vamos cantar comigo assim, ó. Eu quero ser, Senhor amado, Como um vaso nas mãos do roleiro. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que vocês cantaram? O que eu fiz quando vocês cantaram essa última parte? Lá, 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 Lá. Vocês cantaram o quê? Você quer que Ele quebre a tua vida mesmo, ou não? Mesmo que Isso signifique talvez quebrar tua coluna no meio Ficar paraplégio Pode quebrar? Hã? Oi? Para você cantar isso Você tem que estar consciente de que seja Feita a vontade de Deus Por que? O que eu estou dizendo é o que? Que Deus é tão malvado assim que ele está doidinho Para quebrar tua coluna Estou esperando, vai orar, seja feita a tua vontade Vou poder, liberou Quebra a coluna dele, é assim? Não Não É porque às vezes A gente Precisa aprender Por caminhos que a gente não conhece E que para a gente Não parecem os melhores Mas Deus dirige por ali E quando a gente permite Quando a gente diz quebra minha vida Você não cantou só quebra minha vida Você cantou o que? E faz de novo Faz de novo É porque só ele tem poder para quebrar E fazer de novo Do jeito dele Mais bonito Melhor ainda E ele faz isso Pedimos ao senhor agora Ao abrirmos a sua palavra Que o senhor fale para as nossas necessidades O que precisamos ouvir pai Não o que queremos Tira-nos da nossa zona de conforto pai Nos move para mais perto do senhor Em nome de Jesus Amém Fica com a sua bíblia na mão Ou então abra o seu celular em Lucas 24 Fica com ela na mão Porque a gente vai ler vários textos E eu vou combinar um negócio Com você hoje Ao invés de eu pregar Nós vamos conversar Tá bom? Não ouvi nada Tá bom ou não tá? Então tá E conversa assim Um fala e o outro fala também Um pergunta O outro responde E aí vai Tá? Às vezes eu vou perguntar Coisas assim Muito simples Tipo assim Deus é a? É simples demais isso Não é? Mas Vai manter a gente conectado Mas eu também vou perguntar Umas coisas mais complicadas A sua opinião Tá? E eu quero ouvir sua resposta Aqui em Lucas 24 O título do capítulo É a ressurreição de Jesus E esse momento Para mim Ele é muito especial Porque quando a gente Lê isso E estuda isso A gente acha Encontra um fator Bem estranho Primeiro Porque Maria Vai ao túmulo Fala com Jesus E a Bíblia diz Que ela pensa Que ele era quem? O jardineiro Maria conhecia Jesus Ela conhecia a voz dele Ela conhecia Jesus muito de perto Por que que ela Não reconheceu Jesus? Então não é porque Estava escuro Lá dentro do túmulo Ela estava presa No sofrimento dela Mas também estava escuro O que que você já Estava escuro Ou era o sofrimento dela? Ela falou que era o sofrimento Ou é os dois? Aí eu falei que eu ia perguntar E vocês iam responder Ninguém respondeu nada Só ela É Lucas 24 ainda Do verso 13 em diante Conta a história de dois homens E diz que eles eram discípulos de Jesus Estavam indo pelo caminho de Emmaus Embora Você sabe por que? Decepcionados Por que decepcionados? Presta atenção Numa coisa que eu vou dizer agora Existe o tempo todo Na história desse mundo E hoje ainda existe Uma luta muito grande Muito feroz Entre a verdade E a tradição Por que verdade e tradição? Verdade É o que Deus fala na Bíblia E tradição É o que as pessoas Acreditam a respeito da Bíblia E ensinam Na época de Jesus, por exemplo Muita gente achava Que o Messias que viria Ele viria E ninguém sabia da onde A Bíblia diz isso? Não Isso era Era o que? Tradição Era tradição A verdade Estava na Bíblia Mas as pessoas Ensinavam tradições E hoje Muitas igrejas Ensinam tradições E muita gente Acredita em tradição No lugar da verdade Será que a igreja adventista Também tem algumas tradições? Também tem Também tem E você e eu Somos chamados A ficar espertos Alertas Não é a igreja Que ensina Ou a doutrina Da igreja Que ensina A doutrina da igreja Não tem tradição O que está escrito Não tem tradição Porque nós estamos Seguindo a Bíblia Mas pessoas Inventam tradições E acreditam Naquelas tradições Como se elas fossem Verdade Isso vai muito Por exemplo Na maneira como a gente Interpreta As profecias Do fim As profecias Do fim Você faz um quadro mental Ah vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Vai acontecer aquilo Outro E de repente Já está tudo acontecendo E você nem percebeu Porque você está ligado Na tradição Eles se decepcionaram Porque eles acharam Que Jesus Ia agora Dominar Roma E Israel Ia dominar o mundo Isso não aconteceu Quando Jesus morreu Ele tinha dito Que ia morrer Ele tinha dito Que ia ressuscitar No terceiro dia Mesmo assim Eles estavam Tão apegados Com a tradição Deles Que eles não conseguiram Entender Que coisa tremenda Terrível Então o que ela falou Está certíssimo Maria estava apegada No sofrimento dela E na tradição No que ela pensava De que Jesus O Messias Não cumpriu O papel de Messias Tudo bem Ele não cumpriu O papel de Messias Mas eu continuo Amando a ele Mesmo assim Ele não é o Messias Que eu esperava Mas eu continuo Amando a ele Mesmo assim Isso ela sentia Naquele momento E os discípulos No caminho de Emmaus A mesma coisa E agora No caminho de Emmaus Estava claro ou escuro? Claro Mas eles também Não reconheceram Jesus E aqui diz Na Bíblia Em Lucas 24 Que eles sofriam De uma doença Uma doença Tanto eles Como ela Era uma doença Era uma doença Espiritual Quem me diz Que doença é essa? Com uma palavra só Opa Cegueira Cegueira espiritual Por quê? Eles estavam Olhando para Jesus Mas não Enxergavam Onde é que diz isso? Que verso é esse? Olha o que diz O verso 16 Os seus olhos Porém Estavam como que Impedidos de o conhecer Quer dizer Quer dizer que eles eram Cegos espiritualmente Como é que é A cegueira espiritual? Eu vejo Com esses olhos Eu enxergo Eu vejo Tudo que está acontecendo Mas espiritualmente Eu não capto Passa Desapercebido E isso se confirma Depois Sabe por quê? Quando eles Enxergam Jesus Lá mais pra frente Diz o quê? Olha o que diz ali Verso 31 Então Se lhes Abriram os olhos E o reconheceram Mas ele Desapareceu Da presença deles Os olhos Se Foi curada A cegueira Espiritual Apocalipse Capítulo 3 Não precisa abrir lá Ali fala Uma mensagem Especial Para a igreja De Laodiceia Quem é Laodiceia? Quem é Laodiceia? Nós Beleza Irmão Sebastião O senhor está com aquele DVD aí? O DVD está aí? Vamos lá Depois eu lhe der outro Não tem problema Quem quer esse DVD Dê presente? Ninguém falou nós? Oh que interessante Você ouviu que diferença Irmão Sebastião? Quando eu disse assim Quem é Laodiceia? Eles responderam o quê? E quando eu disse Quem quer o DVD? Eles fizeram o quê? Eu Olha só Sabe quando a coisa é ruim A gente divide a culpa A gente diz nós Agora quando a coisa é boa Aí sou eu Eu não é Quem é Laodiceia? Eu Eu sou Laodiceia Peraí Você é Laodiceia? A mensagem de Jesus Para Laodiceia É dizer assim Você é Eu conheço as suas obras Você não é frio nem quente Você é morno Quem é morno aqui? Levanta a mão Pastor faz umas perguntas Meio complicadas Não é? Pois não Tem? Poxa vida Então foi por isso Que o povo não levantou a mão Dizendo quem é Laodiceia Dizendo a irmã Não é? Mas ninguém apontou o dedo Para ela aqui Agora veja Onde é que eu estava Mesmo antes Quem é morno? E deixa eu te falar um negócio A maior dificuldade Quem é que fala Essa mensagem Para a igreja de Laodiceia? Quem fala? Estas coisas Diz o Amém A testemunha Quem é essa? O amém A testemunha fiel Verdadeira? É Jesus Essa é uma mensagem De Jesus Para Laodiceia A maior dificuldade De Jesus É convencer A igreja De Laodiceia Que ela é morna Porque ele diz assim Na verdade Você não se acha morno Você diz assim Eu sou rico Não tem falta de nada Aí Jesus diz assim Mas na verdade Você não sabe Que você é Vamos fazer a lista agora? Pobre Antimiserável Eu tenho um segundo Pobre Cego Opa Cego Está falando de cegueira espiritual Quem é Laodiceia E quem é morno? Eu Sabe por que? Se você Disser Eu não sou morno Você Quando eu digo assim Eu não sou morno Eu me encaixei Exatamente no quadro O primeiro requisito Para você Ser morno É você achar Que você não é morno Porque Jesus Disser Porque Jesus diz assim A minha opinião A respeito de você É diferente da sua opinião Sobre você Eu estou dizendo Que você é morno Mas você diz que é rico E abastado Mas você é pobre Cego Miserável E nu E lá no fim Diz assim Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Você é surdo também É isso que eu estou falando De você É você Sou eu A minha maior dificuldade Foi olhar para Laodiceia E dizer assim Eu sou morno E se eu disser Que eu não sou morno Aí é que eu sou morno mesmo E ele está dizendo Para mim É para mim E se eu não achar Que eu sou morno Os remédios Que ele oferece Não são para mim também Quer dizer Você é morno Para você deixar de ser morno Você tem que ter os remédios Que eu vou dar para você E ele dá os remédios Mas ele diz que você E eu somos cegos Espiritualmente Mas tem uma outra doença Vamos lá para João Capítulo 10 João capítulo 10 Jesus Faz umas declarações incríveis No verso 11 ele diz Eu sou o bom pastor O bom pastor O bom pastor O bom pastor dá vida Pelas ovelhas Mas ele tinha dito já No verso 3 Para este Ou seja Para o bom pastor O porteiro Abre a porta do aprisco As ovelhas ouvem A voz do bom pastor Ele chama pelo nome As suas próprias ovelhas E as conduz para fora Depois de fazer sair Todas as que lhe pertencem Vai adiante delas E elas o seguem Porque lhe reconhecem A voz Perguntas agora Vamos lá Vamos conversar Jesus Falou quem ele é Quem é o bom pastor? Jesus Quem são as ovelhas? Nós No coletivo Mas individualmente? Eu Eu sou ovelha do bom pastor Eu sou ovelha Ele está dizendo Tem o pastor E tem também as Ovelhas E o que que é o aprisco? Opa A igreja Essas quatro paredes Estão abrigando Um monte de ovelhas O aprisco Aí diz assim Bom O porteiro abre a porta Para o bom pastor Entrar Segundo o que Jesus disse Todas as ovelhas Que hoje Estão aqui Dentro desse aprisco Pertencem ao bom pastor Sim ou não? Sim ou não? Segundo o que está escrito aí Sim? Não Não Olha só Vamos ler de novo Presta atenção Ó Verso 3 Para o bom pastor O porteiro abre Abre o que? Abre a porta Do aprisco As ovelhas Ouvem a sua voz Quantas ovelhas Ouvem a voz? Todas ouvem As ovelhas Todas ouvem a voz Ele chama pelo nome As suas próprias ovelhas E as conduz para fora Ah Tem uma diferença entre As ovelhas E as que pertencem ao bom pastor Quando a gente olha Para essa época Em que Jesus contou isso A gente entende Um pouco melhor Porque havia apriscos públicos E de noitinha Os pastores traziam Um vinha do norte Outro do sul Outro do leste Trazendo 30 ovelhas Outro 20 Outro 100 ovelhas E eles punham Todas as ovelhas No mesmo aprisco Mas o pastor Se fosse eu Se fosse eu Ia olhar e dizer assim E agora? E para separar Essas ovelhas? Como é que vai ser? Simples O pastor chegava Na porta do aprisco E chamava as ovelhas E aí o que que acontecia? Olha o que que diz depois Depois Verso 4 De fazer sair Todas as que lhe pertencem Vai adiante delas E elas o seguem Porque lhe reconhecem a voz A diferença entre todas as ovelhas E as ovelhas do bom pastor É que todas elas escutam a voz do bom pastor Mas só as dele reconhecem a voz E o seguem Ele está falando de uma outra doença Espiritual Qual é? Surdez espiritual Lá é cegueira E aqui é surdez espiritual Ele está dizendo assim Sabe de uma coisa? Jesus está falando Através de muitos meios Ele fala através de TV De rádio Ele fala através do seu vizinho Ele fala através das crianças com você Ele fala na sua consciência Ele fala de forma muito poderosa Através da sua palavra Bíblia Todo mundo escuta Mas ouvir mesmo São poucos Aqueles que ouvem São ovelha do bom pastor Puxa Eu fico pensando Quando Deus criou esse mundo Ele criou o mundo perfeito E a comunicação dele com o ser humano Era perfeita Como é que Deus falava com o ser humano Quando ele criou o ser humano Face a face Eles viam Deus face a face Jesus O Espírito Santo Eles viam os anjos Face a face O mundo espiritual Que nos cerca Eles viam Existe um mundo espiritual Acontecendo ao mesmo tempo Se os nossos olhos Fossem abertos Aqui A gente veria o que Nesse lugar Hã? Anjos Só anjos bons? Provavelmente não Porque quem sabe Alguém Não conseguiu largar ainda De um anjo mal Que vai com ele Antes do homem pecar A serpente diz assim Deus não quer que você coma Daquela árvore Sabe por quê? Porque os olhos de vocês Vão se abrir Vocês vão ser conhecedores Do bem e do mal Ué Ela está dizendo Vocês são cegos Eles eram cegos Para o mal Eles eram cegos Para reconhecer o mal Se bem Que era uma mentira Da serpente Porque eles já conheciam O mal Como Deus conhecia Deus conhece o mal Sem experimentar o mal E eles foram feitos A imagem e semelhança De Deus Eles conheciam o mal Como Deus conhecia Conhecia de ouvir falar Porque Deus não experimentou O mal Para conhecer o mal Mas a serpente Não queria que eles Continuassem sendo igual a Deus Ela queria que eles Fossem iguais a ela E Deus Confirma Quando diz Logo em seguida No próprio capítulo 3 E os olhos de ambos Se abriram E perceberam Que estavam luz Antes Eles enxergavam O bem E o mundo espiritual E não viam O pecado Depois do pecado Eles passaram A enxergar o pecado E esse mundo No qual nós vivemos E não enxergar mais O mundo espiritual E é assim que a gente vive Deus poupa a gente De enxergar o mundo espiritual Sabe por quê? Porque ele diz assim Ele diz assim não Imagine Quando Jesus curou O endemoniado Gadarena Ele diz Como é o teu nome? Ele diz O meu nome é Legião Porque somos muitos Maria Madalena Tinha quantos demônios? Sete demônios Agora Já imaginou Você andando na rua E vendo um com a legião De demônios Outro com sete Outro com um demônio E esse grande conflito Que acontece o tempo todo Porque essa batalha Não é só um anjinho Falando aqui no seu ouvido E outro aqui Tem uma batalha Muito acirrada por você Todos os dias O bem e o mal lutando Você é o campo de batalha A gente não enxerga isso Contudo Deus chama a gente Para viver Com os olhos voltados Para o espiritual Segundo Coríntios 4 Verso 18 Diz assim Porque nós não olhamos Para as coisas que vemos Mas para as coisas que não vemos Porque o que nós vemos Dura Pouco E o que nós não vemos É Eterno Ou seja Nós vivemos nesse mundo E tem um mundo espiritual Qual dos dois é o verdadeiro? É o espiritual Porque Jesus disse Esse mundo aqui é passageiro Aqui atrás Se a ferrugem corrói E Deus está chamando a gente Através de Paulo Aí em 2 Coríntios 4 18 Está dizendo assim Viva nessa terra Mas não tira os olhos do céu Das coisas espirituais E eu vou dizer para você o seguinte Será que isso é importante? Lá em Laodiceia Deus diz assim Cuidado Porque o povo do fim Que é Laodiceia Que são vocês Vai ser um povo cego espiritualmente E surdo espiritualmente Tão apegados nesse mundo E nas coisas que estão ao redor Que eles não vão conseguir enxergar espiritualmente Ele está falando do mundão Ou está falando da igreja? Primeira pergunta Segunda Por que que o povo é tão cego? Por que que as pessoas são cegas? Espiritualmente E surdas Espiritualmente Vou responder primeiro a segunda E depois a primeira Por que? Por que? E qual foi a primeira mesmo? Deus está falando do povo de dentro da igreja Ou dos de fora? Então a segunda é Por que? E a resposta Jesus dá lá em Mateus 13 Vamos lá Para Mateus 13 Mateus 13 Jesus tinha acabado de contar a parábola Do semeador A parábola do semeador Ela diz diretamente O que que acontece No coração das pessoas Que recebem o evangelho Somos nós O que aconteceu no seu coração Quando você recebeu o evangelho Só que Jesus contou a parábola E ninguém entendeu nada Já aconteceu com você De você na madrugada Buscar a Deus E dizer Senhor fala comigo Eu estou precisando ouvir a sua voz Aí você vai ler a Bíblia E não entende nada do que você deu Já aconteceu? Já ou não? Já? Já aconteceu de você dizer Senhor eu quero entender o apocalipse Aí você abre o apocalipse Lê, lê, lê E você diz Por que que Deus não escreveu Uma coisa mais fácil Aconteceu? Pois quando Jesus estava aqui Ele mesmo falava coisas Que as pessoas não entendiam Muitas vezes E aqui aconteceu Contou a parábola do semeador Ninguém entendeu nada Verso 10 Olha o que os discípulos disseram Então se aproximaram os discípulos E perguntaram Por que ele lhes fala por parábolas? Em outras palavras Eles não entenderam nada E Jesus respondeu Porque a vós outros É dado conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas àqueles Não lhes é isso concedido Porque ao que tem Se lhe dará E terá em abundância Mas o que não tem Até o que tem Lhe será tirado Não parece estranha Essa resposta de Jesus? Jesus está dizendo Sabe por que eu conto por parábolas? Porque para vocês Eu vou explicar E vocês vão entender Mas eles Eu nem quero que entendam Até o pouquinho que eles têm Eu vou tirar fora Dá a impressão que é isso Eu não é Eu fiquei com essa impressão Quando eu li Mas ele continua explicando Olha o que ele diz agora Por isso lhes falo por parábolas Porque vendo não veem E ouvindo não ouvem Nem entendem Jesus falou de Cegueira e surdez espiritual Claramente Por isso eu estou falando Por parábolas Porque eles estão vendo E não estão chegando Estão ouvindo Mas não estão entendendo Por isso eu estou falando E diz mais De sorte que nele Se cumpre a profecia de Isaías Qual é a profecia de Isaías? Ele cita a profecia Ele diz Ouvireis com os ouvidos E de nenhum modo entendereis Vereis com os olhos E de nenhum modo percebereis Ele está dizendo E tem mais Isaías já profetizou Que isso ia acontecer com eles E eu vou dizer para você Um segredo A profecia de Isaías Ela diz respeito A época de Jesus E a nossa época também Isaías já disse Vocês vão ouvir com o ouvido Não vão entender nada Vão ver com os olhos E não vão perceber nada A mesma coisa que aconteceu lá Na época de Jesus Com os discípulos Com as pessoas que andavam com ele Por quê? Por que você não está entendendo? Por que você não está ouvindo? Não está vendo? E ele diz Verso 15 Porque o coração Desse povo Está endurecido De mau grado Ouviram com os ouvidos E fecharam os olhos Para não suceder Que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos Entendam com o coração E se convertam E sejam por mim curados Jesus está dizendo Sabe por que você não está conseguindo Enxergar As coisas espirituais acontecendo? Sabe por que você não enxerga Deus tocando o seu coração? A luta do bem contra o mal? Sabe por que você não enxerga As profecias se cumprindo? E por que você ainda fica preso Nesse mundo? É por que você está ouvindo E vendo de mau grado Porque vocês não querem correr O risco De serem curados por mim Porque cura Implica em transformação Em mudança Em conversão No trânsito Sabe como é que é a plaquinha Da conversão? É assim É uma seta Indicando para o lugar De onde você estava vindo É mudança É volta Você estava indo para lá Você tem que voltar completamente Isso é conversão E quando isso não pode fazer Tem um risco Proibido conversão Jesus está dizendo É por que vocês Que estão ouvindo E que estão vendo Estão ouvindo e vendo De mau grado Vocês estão fechando Os olhos e os ouvidos Porque vocês não querem Ter a vida transformada Tem coisas Nas quais vocês se apegar Tem relacionamentos Que precisam ser quebrados Mas você não está afim De quebrar Esse relacionamento Você prefere se apegar A esse relacionamento Que entregar a sua vida Na mão de Deus Tem empregos Que tem que ser trocados Mas você não tem coragem De trocar Porque você Se apegou a ele É como se dependesse De você E não de mim Deus fala Tem costumes Na sua vida Comidas que você come Que precisa deixar de ser comida Você precisa mudar Mas você está fechando Os ouvidos E os olhos Porque você não quer Correr o risco De ser transformado Por mim Tem diversões Que você busca E precisam ser mudadas O tempo Que você gasta Ele tem que ser Canalizado Para outras coisas Mas você também Não quer Porque você diz A vida Não vai ter mais prazer Se eu deixar isso Deixar aquilo Deixar aquilo Não vai ter mais prazer E você está esquecendo Que eu Deus Posso transformar O seu prazer Aconteceu com alguém Aqui Quando veio pra igreja De não gostar Das músicas Da igreja Levanta a mão Olha só Vem de fora Senta na igreja E está tudo maravilhoso Até que começa A cantar a hino Diz assim Foi difícil Não foi? E olha Não precisa nem ser Dona de danceteria Porque hoje O pessoal está Com o fone de ouvido O dia inteiro no ouvido E o camarada Entra na igreja A gente acha Nossa Quando cantar O hino da igreja Lá na frente Igual Tinha um rapaz Cantando aqui Bonito Quando eu cheguei Nossa Ele não tem como Não gostar disso É ou não é? Ah mas tem gente Que chega e ouve Diz assim Arautos do rei É isso? Que coisa horrível Nunca ouvi uma música Tão feia na minha vida Não é diferente Do que escuta? Mas a irmã gosta De hino hoje Ama Que transformação Deus muda O gosto da gente Ou não muda? E ele vai fazer isso Com o teu paladar Ele vai fazer isso Com os outros costumes Que você tem Os lugares onde você gosta De gastar seu tempo Ele muda Mas você tem que permitir Ele mudar o seu gosto Mas Jesus está dizendo Você é cego e surdo Porque você está fechando Os olhos e os ouvidos Você fez um caminho Para Deus Diz Deus Anda nesse caminho Porque senão Eu não posso seguir o Senhor Porque eu já estou nesse caminho E Deus está dizendo Filho Vai por esse caminho Mas eu não posso Por quê? É porque eu tenho um monte de coisa Que eu gosto aqui Larga disso Cegos E surdos Pela própria escolha Teimosos Agora Primeira pergunta que eu fiz Deus está falando com o povo de fora Com as pessoas do mundo inteiro Ou ele está falando com os dele Da igreja Com quem ele está falando? Quem ele está chamando de cego e surdo? Ele está chamando quem? É Será que é mesmo? E eu quero ler o último texto com vocês E eu vou preparar o espírito de vocês Para ler esse texto Porque esse texto Eu chamo ele de Dois pés no peito Sabe como é que é? Jesus vem assim Dá uma voadeira em você Assim Dois pés no seu peito Pá É assim que ele faz É impactante É coisa tremenda Agora O que que adianta Eu ler E não mudar nada em mim Então Eu acho que não é bem Dois pés no peito Porque o que Jesus faz aqui Não é uma agressão física É uma mensagem tão importante Que ele Deu para o profeta Isaías falar Mas você vê que Sabe quando você e seu marido Querem contar uma história Para alguém Que aconteceu com vocês Então um dos dois Começa a contar E no meio o outro Diz assim Não, não Deixa eu contar essa parte Só essa partinha Eu digo Tá bom Conta você Aí a pessoa entra e conta Sabe como é que é? Deus faz isso Com esse texto Com Isaías O Isaías começa a contar E no meio Deus assume E ele diz Eu vou contar essa parte E Deus fala E depois quando vai chegando No finzinho Você Ao ler Você sente lágrimas Na voz de Deus Tem lágrimas Deus está apelando Com lágrimas Ele fala palavras duras Com lágrima na voz Isaías 42 Abre aí comigo Isaías começa a descrever Jesus se preparando Para voltar a esse mundo É isso que ele descreve E olha o que ele diz Antes de eu dizer O que ele diz Sabe que eu sou nascido Nessa igreja Eu tenho 51 Vou fazer 52 agora E que eu sou pastor Faz 29 anos Esse é o vigésimo nome De ministério E eu a vida inteira Sentado nos bancos da igreja Passei por todos os departamentos Da igreja E eu ficava pensando Deus é o Deus do Abraão Do Isaac E do Jacó Certo ou errado? Mas Deus Comigo ele é diferente Do Abraão E do Isaac E do Jacó Sabe por quê? Com eles Deus falava Comigo Deus não fala Deus falava Nos tempos bíblicos E hoje Deus não fala mais Eu pensei isso Muito tempo Nos últimos Seis anos Eu comecei a enxergar Coisas diferentes Eu comecei a ouvir Coisas diferentes Será que Deus Estava mesmo Quieto? Olha o que Isaías Diz Verso 13 O Senhor Sairá como valente Jesus está se preparando Para voltar Despertará o seu zelo Como homem de guerra É Jesus Vestindo a armadura De Miguel Clamará Lançará Forte Grito De guerra E mostrará Sua força Contra os seus inimigos Agora Deus assume E começa a falar Por muito tempo Me calei E estive Em silêncio E me contive Mas agora Darei gritos Como a parte oriente E ao mesmo tempo Chegarei Estarei Esbaforido Olha o que Deus Está dizendo Para mim Deus diz Para mim Através Desse texto Assim Você achava Que eu estava Calado Muito tempo Eu me calei Mas agora Eu estou me preparando Para voltar E agora Eu não vou só Eu vou falar Eu vou falar Como uma mulher Em trabalho De parto A mulher Em trabalho De parto Ela começa a ter Contrações Frequentes E ela grita Será que ela Será que ela pensa Ai não posso gritar Vou atrapalhar Os outros Aqui Não pensa Ela grita É por isso que Deus Está dizendo aqui O grito É involuntário Quem não ouvir É porque é cego E surdo Você Se ele está gritando Quer dizer O povo dele Vai ouvir Vai ou não vai? Vai ouvir ou não vai? Mas vai escutar? Vai escutar Se Deus está se movendo Se Deus está se movendo Para guerrear Contra os inimigos dele E voltar a esse mundo Quer dizer que o povo dele Está vendo Está vendo ou não está? Mas está enxergando Olha só Agora tem lágrimas Na voz de Deus Deus faz um apelo Verso 18 Surdos Ouvi E vós cegos Olhai para que possais ver Para quem Deus está falando Para os de fora Ou para os de dentro E aí Deus Chora e diz Quem é cego Como o meu servo Ou surdo Como o meu mensageiro A quem eu envio Quem é cego Como o meu amigo E cego Como o servo Do Senhor Ninguém é mais cego Do que você Igreja de Laodiceia Tu vês muitas coisas Igreja Mas não as observas Ainda que tens os ouvidos Abertos Nada ouves Meu Deus Por isso eu disse Que é dois pés no peito É porque Jesus Está falando Claramente Aqui Deus está falando Deus está gritando Ele está dizendo assim Ninguém é mais cego Do que você E você é o meu mensageiro Ninguém é mais surdo Do que você Você é o mensageiro Aqui eu estou enviando Para esse mundo Deus chamou você E a mim Para sermos o mensageiro Dele Para esse mundo E está dizendo Estou desesperado Os meus mensageiros São cegos E surdos Mais do que o mundo Ninguém é mais cego E mais surdo Do que os mensageiros Que eu estou enviando Aí eu olho para isso E me desespero É isso que eu faço Não Eu olho para isso E tomo uma atitude E qual é a atitude Que eu tenho que tomar A atitude minha é Ouvir a voz do bom pastor E seguir Lembra do texto O bom pastor chama As suas próprias ovelhas Pelo nome Jesus tem um chamado Individual para você Que ele já está fazendo Você tem fechado Os ouvidos para ele Ele tem dito para você O que ele quer de você Inteira consagração Mudança de rumo Mudança no seu comportamento Sexual No seu namoro Mudança No tempo que você investe Nas porcarias Desse mundo Ele tem indicado O caminho para você Você Que tem dedicado O tempo a ele Ele quer mudança No seu interior Porque não adianta nada Você levantar a bandeira E dizer assim Eu faço madrugadas Se você não ama Se você continua Com o espírito crítico Você vive olhando Para a vida dos outros Como é que você pode saber Se o teu irmão na igreja É consagrado ou não Você não pode Não é da tua conta Deus não chamou você Para ficar olhando Na vida do outro Você pode saber Se você é consagrado Então não adianta Gastar tempo em madrugada Não adianta Dar o seu dismo Na igreja Devolver o dismo Não adianta você fazer nada Nem ser frequente aos cursos Nem vir ao curso de quarta-feira Se você não é capaz De amar o seu irmão Se você não é capaz De perdoar o seu irmão Se você não é capaz De não criticar o seu irmão Porque se você faz tudo isso E continua criticando E falando da roupa E falando do exterior Do outro Você está perdendo seu tempo Você continua cego Do mesmo jeito Apegado nas suas tradições Deus está olhando Laodiceia Está dizendo Você precisa de um espelho Melhor Porque o teu espelho Você está olhando nele E está dizendo Eu estou bem Faço madrugada Vou na igreja Todos os cultos Eu estou bem Mas você Para mim Quando eu olho para você Eu vejo você Pobre Cego Miserável Nú E surdo Porque você tem que ouvir O que o espírito Está dizendo para as igrejas Tomar uma atitude Porque Jesus foi O rei do amor E da humildade Foi isso que ele foi O Deus do amor E da humildade Ainda essa semana Numa meditação minha Eu li Uma declaração No livro Ciência do Bom Viver Logo no início Onde ela diz assim Jesus gastou mais tempo Curando Do que pregando E quando a gente fizer isso As pessoas vão ouvir O que a gente tem para dizer Visitando Ajudando Fala menos E faz mais Faz mais Para o teu vizinho Para o teu amigo Para a pessoa da igreja Abraça mais Ama Abre o coração A mente Deixa de ser cego E no texto diz lá As que lhe pertencem Ouvem a sua voz E o seguem Porque Elas reconhecem A sua voz Elas o seguem Para onde? O que diz o texto De João? 10 Diz que o seguem Para fora Para fora As coisas As coisas importantes Estão acontecendo Estão acontecendo lá fora Não aqui dentro da igreja A gente tem que descobrir Que a igreja Não é o lugar Onde as coisas acontecem Imagina só Corrida de Fórmula 1 O Felipe Massa Está em primeiro lugar Na última corrida Do campeonato Onde ele está em primeiro lugar No campeonato E é dada a largada Ele faz a primeira volta E para nos boxes Sem avisar E a equipe toda O mecânico está sentado Todo mundo corre lá O que foi? O que foi? E diz Isso aqui não é o box? É E vocês não são os mecânicos? São Então Eu parei aqui no box Fiz um pit stop aqui Mas para que? O pneu está bom O motor está bom Está tudo bem Mas aqui é o box Rapaz, volta para a corrida E ele volta para a corrida Dá mais uma volta E para de novo E ele passa 66 voltas Parando no box Toda vez Perguntando se lá é o box Vai ganhar a corrida? A igreja É o box Aqui a gente faz Só o pit stop Quando É para abastecer Para trocar pneu Porque a corrida Não está aqui dentro A corrida está do lado de fora Você acha que ser cristão É vir na igreja? Você está Você está fazendo Que nem o Felipe Massa Que eu descrevi agora Você está aqui no box Perguntando Ué, estou aqui no box Não é aqui a corrida? E a corrida está lá fora Essa madrugada Antes da gente vir para cá Pessoas aqui Nesse bairro Pessoas aqui nessa cidade Clamaram a Deus Dizendo assim Deus, o senhor existe mesmo Se o senhor existe Me mostra Fala comigo E essas pessoas Vão passar por você Na rua hoje Você vai conseguir Identificar essas pessoas Vai Está aberto para Deus tocar E dizer assim Fala com ele Fala com ela Diz para ele Que você é meu cérebro E que eu existo Diz Mas a gente passa Com a Bíblia debaixo do braço Fui para a igreja Voltei da igreja E consegui passar por todo mundo Sem falar com ninguém Ele chama as suas ovelhas E as conduz para Fora Jesus está esperando Só Você fazer como aquela moça Que eu contei Senhor Eu permito Nem que o senhor tenha que Quebrar e fazer de novo Nem que o senhor tenha que Mudar tudo Nem que o senhor tenha que Reconstruir Eu permito E aí você vai ver Deus organizando as coisas Porque você e eu Não somos capazes de fazer nada Nada Mas ele é capaz de tudo E ele pode reorganizar tudo Vai fazer tudo Ele pode mudar os seus gostos Os seus vícios As suas tendências Ele pode mudar a sua impotência Ele pode mudar tudo Mas você tem que permitir Aí sabe como é que ele faz? Ele manda o Espírito Santo E eu quero terminar Com uma pergunta Duas perguntas Quem sabe três no máximo? Quem aqui é batizado na água Levanta a mão É importante batizar na água Ou não é? Ele diz assim Quem crer e for Batizado será salvo Se você ouviu o evangelho Você tem que decidir E tem que ser batizado na água Ouviu o evangelho Tem que decidir ser batizado Para ser salvo É Quão importante é Porque Jesus disse para Nicodemus Quem não for batizado da água E do? Jesus foi batizado no Espírito Santo? Quando? Saiu da água Orou para Deus E o Espírito Desceu Foi batizado no Espírito Foi só essa vez Que ele foi batizado no Espírito? Livro Parábolas de Jesus Ela diz assim Jesus Cotidianamente Recebia novo Batismo do Espírito Santo Quão importante É o batismo Do Espírito Santo? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Fundamental? Sim ou não? Imprescindível? Sim ou não? Quem aqui é batizado no Espírito? Levanta a mão Eu queria que você visse a cena daqui da frente Que no primeiro Todo mundo levantou a mão Alto Nesse agora Nem todo mundo Mas vários Levantaram incomodado E a mão veio devagarinho Não foi um A maioria Porque pelo menos As pessoas tem dúvidas Se foram batizados Ou não foram no Espírito Santo Mas você acabou de dizer Que é imprescindível Indispensável Não era bom Pelo menos Conhecer um pouco A respeito desse assunto Clamar por esse batismo Diariamente Não era bom? Se ele é imprescindível É só através Desse batismo diário Que Deus vai mudar você Só assim Só assim E eu quero terminar dizendo Só quem receber a primeira chuva Vai receber a segunda E a segunda Está para ser derramada Daqui a pouco Ela é a chuva ser hoje A primeira Chuva temporã Que é o batismo diário Do Espírito Que você tem que receber Diário Isso a gente tinha que procurar Com todas as nossas forças Conhecer Clamar por ele Pedir por ele Rogar por ele Insistir com Deus Como Jacó fez Não Eu não saio daqui Se o senhor não me der Esse batismo do Espírito Para hoje Para hoje Eu quero que você saia daqui Clamando a Deus Por esse batismo Implorando a Deus Que dê esse batismo Porque você Não adianta Se esforçar Para fazer mudanças Isso você já fez No primeiro de janeiro Já fez ou não fez? Esse ano Eu vou ler a Bíblia Mas tem gente Já parou de ler Acabou o Gênesis Começou o êxodo Fica chata a coisa Parou Esse ano eu vou emagrecer Tem gente comendo tudo Já aí hoje Esse ano eu vou E não fez ainda Não adianta prometer Só o Espírito de Deus Pode mudar você E eu quero terminar Esse culto Clamando por ele Nós vamos para a última música Que eu dei Tá bom? E quando achar Pode colocar a música A tocar Eu quero Convidar você Para clamar comigo Por essa mudança Quando a gente Clama pelo Espírito A gente clama E Deus cura a cegueira Deus cura a surdez Deus dá disposição Para ir para fora Deus muda os gostos Da gente Porque é o Espírito Que entra E que reconstrói tudo E que renova tudo E que dá sentido A nossa vida Só ele pode curar A nossa doença espiritual Temos ido na igreja Como se a igreja Nos salvasse Temos vivido a vida Como se tudo Estivesse bem Mas o Senhor Nos chamou Pai Para sermos Servos seus Mensageiros seus Estamos surdos E cegos Porque O mundo está acabando Nós ainda estamos aqui Não estamos vendo Senhor as coisas acontecendo Os últimos acontecimentos Estão sendo rápidos Pai Ó Senhor Nesse momento O Senhor Que vê Além da visão natural Enxerga os corações Pai Os corações sinceros Que agora Clamam e dizem Senhor Por favor Me usa Muda minha vida Me transforma Me cura Da cegueira E da surdez espiritual Olha Senhor Aqueles que se veem Impotentes Que dizem Senhor Eu não consigo Sentir esse desejo Mas planta em mim Esse desejo Ó Senhor Toma-nos a todos Nas suas mãos Nos ajuda Senhor Abrimos o coração Para que o Senhor Possa agir E então como o Senhor Fez com a vida Daquela pessoa Que falou comigo A semana passada Sob a nossa permissão Pai Sem restrições Entra e muda tudo Pai Por favor Cura A nós todos Como seu povo E nos usa Como instrumentos Seus Em nome de Jesus Amém Voltará Voltará Tchau 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 Tchau